E hoje nós vamos discutir a unidade básica para estudo de tomografia de alta resolução, que é o nódulo pulmonar secundário, no sentido de facilitar a apresentação dos próximos professores. O nódulo pulmonar secundário, ele apresenta todos os componentes que a gente encontra no pulmão e é o método que a gente utiliza para avaliação das tomografias computadorizadas de cortes finos. O pulmão é uma... a função do pulmão é a troca gasosa. Então aí nós temos os ácinos, os alvéolos, os capilares e toda essa estrutura que foi desenhada para desempenhar a troca gasosa. Obrigado. 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 Obrigado.